BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Eu sou o João Vitor Wolf Bastos, assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Londrina, no Paraná. E hoje vamos falar sobre o mercado do café arábica. Os dados divulgados recentemente pela Conab apontam uma produção de 38,7 milhões de sacas de café arábica e 16,9 milhões de sacas de café Conilon, totalizando 55,7 milhões de sacas para a Safra Brasil 2022-2023. Este volume é 16,8% superior à Safra 21-22, mas é 11,6% inferior à Safra 2021, também de ciclo bienal positivo. Mesmo com uma Safra de ciclo de maior produção em 2022, a Safra 2023 ganha importância e os bons índices pluviométricos atuais indicam um bom início de ciclo bienal para a Safra 2023, além de um bom desenvolvimento de frutos para a Safra 2022 corrente. Dado o período atual chuvoso e com o retorno do sol e do calor, em breve teremos café amadurecendo e uma melhor visão para a Safra 2022. O mercado atual já sinaliza preços invertidos nas Safras 2023 e 2024, ou seja, cotações futuras com valores menores que os contratos com vencimentos mais recentes. Definir um momento ótimo para a venda do produto não é uma tarefa fácil, mas é fundamental que o cafeicultor assegure margens que cubram, inicialmente, ao menos seus custos de produção, que sabemos possui diversos itens que são impactados pela variação cambial. Vale lembrar que os preços atuais físicos e em Nova York são os maiores desde a Safra 2011-2012. O cenário ainda apresenta incertezas acerca da relação oferta e consumo e o produtor tem sido prudente, realizando vendas de forma escalonada, sem pressão vendedora, cientes da menor oferta e de que cerca de 82% da Safra 2021 já foi comercializada. A estratégia de vendas antecipadas pode ter seus riscos amenizados por meio da contratação concomitante das opções AgroBB, seja por meio de uma put ou de uma cal, que permitirão assegurar a participação no mercado em caso de movimentos de preços diferentes inicialmente previstos. Não deixe de escutar o Bebê Cat da próxima segunda-feira, dia 31, que explicará de forma objetiva as opções AgroBB e dará dica de opções para o momento atual da Safra de algumas culturas, além de como você pode simular e contratar a sua proteção de preços junto ao Banco do Brasil. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.